Olá pessoal, olá família, sejam todos bem-vindos ao canal Bike Drone mostrar pra vocês hoje um lugar maravilhoso e muito pertinho do centro da cidade Poço do Valério, acompanha com a gente aí no vídeo, hein? É isso aí pessoal, Robson Ribeiro aqui, canal Bike Drone queria já pedir pra você deixar o like, inscreva-se no canal e ative o sininho recomende sempre nossos vídeos para os amigos, familiares divulgando a minha cidade aqui, Cachores do Macatu eu tô mostrando pra vocês essa rua aqui, né? no Poço do Valério, porque é um acesso muito fácil, tá? muito fácil ali, a RJ116 ali no finalzinho ali mais ou menos 3km do centro da cidade e aqui é bem bacana, é muito visitado tem esses barras aqui que só abrem no final de semana eu tô gravando durante a semana e aqui tem um mercadinho ali ó, tem um mercadinho olha a minha Raul Dui aí, Totoca e aqui bem bacana, né? é o Poção do Valério, ó Poção do Valério brevemente vai ter no canal também o Poço do Larico Poço da Lais também, brevemente no canal vou estar mostrando pra vocês e aqui né, tem uma pracinha de esportes e tal e nós vamos ali ó Poção do Valério é ali ó tá mostrando pra vocês aqui muito top porção do Valério muito cuidado aqui quando chega aqui tá gente? esse aqui é o Poço do Valério gente é... eu particularmente é... como eu não sei nadar direito né eu particularmente não gosto daqui de vir aqui porque eu não sei nadar direito é muito... ali é fundo tá? mas tem ó, lógico tem a área rasinha aqui ó dá pra vir de boa aqui olha isso gente que maravilha vou deixar vocês aqui com algumas imagens muito top vou chegar aqui um pouquinho mais perto e é isso aí gente é muito pertinho opa escorreguei muito pertinho é... do centro da cidade olha isso aqui gente que maravilha 3km mais ou menos do centro da cidade cara e você tem essa visão aqui dá pra tomar um banho de rio muito top aqui ó show de bola esse é o famoso rio Macacu um rio que nasce na serra né... dentro do município de Cachoeiro de Macacu não é a serra de Friburgo serra de Cachoeiro de Macacu e vai até a baía de Guanabara por incrível que pareça mais um pouquinho aqui gente muito cuidado que eu tô gravando sozinho pra não se colregar na pedra olha isso muito top pessoal posto do Valero em Cachoeiro de Macacu fica aí o registro pra você que é de fora da cidade é muito fácil muito tranquilo caso vocês venham com crianças tenham muito cuidado porque essa parte aqui ó essa parte aqui é funda tá... tem... tem roda moinha ali ó vocês podem ver ali não sei se dá pra ver aqui ó tá bom pessoal? o pessoal pula da pedra aqui é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mais pra frente nós teremos mais vídeos aí muito bacana. Se você ainda não assistiu os vídeos antigos, vai lá. Tem uma playlist somente de lugares de cachoeiras aqui na minha cidade. Cachoeira de Macaco, Banho de Rio, né? E tem uma playlist também de pontos turísticos pra você visitar na nossa cidade. Um beijo no coração, abraços a todos. Valeu, galera!